Olá, queridos alunos e alunas do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Aberta do Brasil pelo IFPE. Estamos iniciando a apresentação da componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica. Aqui é o professor Francisco Romildo da Silva e vou apresentar para vocês a equipe pedagógica que conduz essa componente curricular. Contamos com, além dessa figura ilustre, o professor Francisco Quevos fala, com a tutora Marcia Maria Aparecida Cruz, com quem já trabalhei há um tempo atrás, extremamente competente. Contamos também com a tutora Kelly Jean Tenório Paxton, que tenho a honra de conhecer agora. E esta equipe está empenhada em fazer o melhor do curso para o melhor desempenho de vocês nessa componente curricular de grande importância para o licenciando de matemática, para o professor pesquisador, para que você tenha sucesso nas suas pesquisas, nas suas produções acadêmicas. A emenda da disciplina, ou da componente curricular, corretamente falando, nos traz os seguintes termos. O conhecimento humano, possibilidade, origem e forma. Ciência, conceito, classificação e características, métodos das ciências, leis, teorias científicas, metodologia do trabalho científico, planejamento, coleta e análise de dados e apresentação. Conceito, fundamentos e classificação de pesquisas. Elaboração de projeto de pesquisa, avaliação de pesquisas. Percebam que é uma componente curricular de uma base teórica extremamente larga. é preciso haver empenho, é preciso ir além dos encontros na plataforma e além dos dois encontros presenciais e é preciso aprofundar-se na teoria sobre metodologia, sobre pesquisa, para que você tenha realmente uma formação que te garanta essa percepção do que realmente é a ciência. Os objetivos gerais dessa componente curricular são conduzir a sua atuação de forma crítica, tanto no meio profissional quanto no meio acadêmico, capacitar a você, aluno ou aluna, a produzir e avaliar redações e trabalhos acadêmicos e ainda propiciar a identificação da relação entre a metodologia científica com as mudanças e o desenvolvimento da sociedade. Os objetivos são bastante fortes, é preciso focar nisso aqui. Os objetivos específicos, para a gente ter um foco na nossa caminhada, são distinguir ciência de outras formas de conhecimento, entender a importância da ciência para a compreensão da realidade, entender o que é método científico, seus tipos e procedimentos, classificar para a elaboração, perdão, capacitar para a elaboração de trabalhos acadêmicos pautados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso é muito importante. É chato, pode parecer, alguns acham, mas é o que garante o trabalho poder ser entendido em qualquer lugar e poder ser reproduzido. Quando eu digo reproduzido, você pode, você dá as condições para que sua pesquisa possa ser repetida com qualidade em outros locais. A metodologia, ela segue o ritmo que vem ocorrendo, assim, nesse curso EAD. Portanto, nós afirmamos que a tua experiência, enquanto aluno de EAD, ao longo deste curso, garante um bom desempenho com os recursos didáticos utilizados na EAD. Cada módulo ou semana, através do acesso no AVA, estudaremos com apoio de vídeos, de textos, de slides e diálogo nos fóruns, além dos exercícios avaliativos. A gente frisa aqui essa frase como fundamento, o eixo principal deste curso, assim como nos presenciais. O teu compromisso é fundamental. É preciso que você coloque isso enquanto atividade diária cotidiana. Não perca tempo. Não deixe de visitar com frequência as tuas atividades no AVA e fazê-las e trocar experiências. De modo algum, nunca, você acesse o AVA apenas para olhar e não deixar o seu rastro. Sempre que você visitar o AVA, vá ao fórum e deixe a sua mensagem, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua opinião. Este compromisso é a espécie do nosso contrato didático. Tenha certeza que você não vai ter um pitbull no seu encalço a cada dia para que cumpras o teu papel de estudante na plataforma. O teu pitbull, ele vai estar na tua cabeça, te cobrando. Se você não cumpre, é muito ruim para o andamento com sucesso na nossa componente curricular e na tua vida acadêmica. O que pode ajudar? É uma agenda diária de compromisso. Uma agenda diária de acesso. Feito aquela pessoa que é aficionada numa novela, num horário tal, e não perde aquele capítulo. Então, estabeleça um horário para que você acesse a plataforma. Não perca o horário dos fóruns. Se o fórum vai acontecer às 8 horas da noite, às 19, se é às 8 horas, é às 8. É melhor que você entre um pouco antes, às 7h55. Mas não pode ser às 8h20 quando o fórum já está acabando, já está chegando o final. Tenha certo que o nosso compromisso será assim. A equipe de apoio, essa equipe pedagógica que foi apresentada, ela está e estará sempre comprometida com o sucesso desse curso. As atividades elaboradas e postadas, elas são frutos de reuniões, de estudos, de pesquisas e elaboração quase constante. Mas é preciso que você, na medida que perceba que algo pode ser melhorado, opine. Então escreva para nós no fórum ou através dos e-mails, nos contatos e deixe sua opinião. É assim que a gente afirma que toda a equipe pedagógica prepara as atividades na perspectiva do seu sucesso. Caso entenda interessante, faça sugestões. Enquanto a equipe aberta, estamos e vamos sempre apreciar e melhorar para você. avaliação da componente curricular, ela segue o ritmo tal qual o contato pedagógico do curso e faz parte das avaliações e segue a regulamentação já definida na modalidade EAD. Uma dica importante, uma recomendação, é nunca espere aquele fatal momento das 23h59 para postar suas obrigações. Nestas horas, a conexão é sempre cruel e ao final pode não ser um resultado esperado. Portanto, se antecipe, faça seus envios com bastante antecedência se possível às 23h59 do dia anterior. Então, continue sempre explorando todos os recursos do ambiente e não deixe de visitar cada item. não perca o seu horário dos fóruns, das atividades, não confide mais na conexão e antecipe suas postagens. A bibliografia está aqui apresentada, ela, alguns desses itens nós vamos disponibilizar nos materiais do curso. Lembre que você pode apenas visitar, você não deve reproduzir, porque cada cada uma dessas obras ela tem um contrato, ela tem uma direitos autorais, portanto, você não deve reproduzir. Uma observação quanto às indicações aqui da bibliografia que é seguido é que elas se pautam sempre numa linha de pesquisa que é conhecida hoje como pesquisa-ação. Então, você pode ver aqui no livro de Carlos Rodrigo Brandão, pesquisa-participante ou no livro seguinte repensando repensando a pesquisa-participante que esses títulos eles têm essa linha de abordagem. Aqui também tem o outro de Ludwig e André pesquisa em educação abordagem qualitativas. são aquelas abordagens que estão ligadas à pesquisa-participante. É aquela onde você vai desenvolver a pesquisa num ambiente onde você é sujeito da pesquisa, onde você interfere no processo, onde você vai mudar provavelmente ou dentro da perspectiva situações naquele contexto. Então, essa é uma modalidade hoje interessante de ser seguida no ensino porque o ensino e a aprendizagem continua acontecendo num processo de transformação extremamente forte sobretudo em razão das novas tecnologias, em razão da conectividade, em razão da disponibilidade dos smartphones, dos tablets, computadores e principalmente cada dia vez mais em razão da disponibilidade da conexão móvel. Então, o fato de estar conectado muda a forma de como se pensa, como se aprende, como se tem acesso à informação. Então, essa pesquisa participante hoje é uma das bem usadas no meio acadêmico, no meio das ciências. Recado final, quero agradecer a atenção de vocês nesse primeiro contato, primeiro momento, nos colocar sempre à disposição, o e-mail está aqui embaixo, chicoromeu do arroba gmail.com e lembrar a importância da metodologia nos cursos acadêmicos, mas também essa é uma grande falha da nossa vida escolar que, infelizmente, ela não foi em nosso tempo carregada com esses aspectos. Nosso tempo foi, quem não lembra dos velhos trabalhos de escola onde a gente sabe que o destino final dele era o lixeiro da sala de aula ou da casa do professor. Você produz, apenas produzia para cumprir a nota. Isso é uma situação realmente extremamente descaso, e não ajudava a ciência. Infelizmente, há uma mudança nisso, quem está atuando no ensino fundamental e médio nos anos finais pode perceber que hoje nas escolas tem uma componente curricular com trabalho de conclusão de curso, uma espécie de TCC lá no ensino fundamental, assim como no ensino médio. Então, mudou essa perspectiva da escola e, no nosso caso, no ensino superior, ela é fundamental. É a metodologia científica que tem quem qualifica o teu trabalho, qualifica a tua pesquisa, te orienta como apresentar sistematicamente no congresso ou a publicar numa revista científica, ou seja, é como a gente diz aqui nesse último item, legitimar como pesquisador para publicar em congressos científicos com revistas com um quales que tenha respeito, que tenha validade para a tua vida acadêmica. Então, esse é o nosso recado. Valeu, fera! Muito obrigado pela atenção e disponha desse quadro com Kelly, com a professora Cida Cruz e com esse professor que está aqui com vocês, Francisco Romildo. Muito obrigado! Obrigado! E aí Obrigado! 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 Obrigado!